Olha, você sabe que equipes do Corpo de Bombeiros foram para o Rio Grande do Sul, né, auxiliar lá no resgate de vítimas, inclusive até um cão foi destinado. E equipes do Corpo de Bombeiros, durante o resgate das vítimas do Rio Grande do Sul, encontraram restos mortais de pessoas que estavam desaparecidas, elas estavam soterradas. O grupo está localizado na cidade de Roca Salles, do Rio Grande do Sul. Os animais indicaram onde estavam os corpos e a equipe encontrou as vítimas com os maquinários. O sargento Tiago Calunga relatou que o corpo foi localizado em um local onde seis pessoas da mesma família estão soterradas. Meu Deus do céu! Seis pessoas da mesma família. Certamente não deu tempo delas deixarem o local ali, né? E aí, enfim, acabaram sendo todas soterradas com deslizamento e desmoronamento ali. De terras, pedras, enfim. Essa área é de bastante difícil acesso, né? Mas a mudança no tempo está ajudando a equipe para utilizar os maquinários. Olha só, você vê as imagens aí, o momento em que a máquina, ela começa a escavar justamente no local onde o cão que foi encaminhado junto com a equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul sinalizou onde estariam as vítimas. Nem a informação que nós recebemos é que seis pessoas estariam soterradas e seriam pessoas da mesma família. Pode rodar. Mais um dia de buscas aqui no Vale do Taquari, onde seis pessoas de uma mesma família estão soterradas. É uma área de difícil acesso. Contudo, o tempo hoje está ajudando. Então, a perspectiva é que possamos avançar no terreno utilizando o maquinário. Lembrando que vai ser um trabalho por vários dias, tendo em vista que há situações de riscos, muitas pedras no alto do morro que a qualquer momento podem se soltar e trazer perigo para as pessoas que estão trabalhando no local. É, gente, infelizmente nós teremos que lidar com essas notícias daqui para frente, né? Porque muitas pessoas estão desaparecidas. Conforme o tempo lá no Rio Grande do Sul vai melhorando, conforme a chuva vai diminuindo, o trabalho de resgate de buscas por corpos, ele segue sendo realizado. Infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas, muitas pessoas perderam parentes, perderam amigos. E quando eu falo do Rio Grande do Sul, eu fico muito tocado emocionalmente, porque é algo inimaginável. É uma situação difícil para essas famílias, para essas pessoas que perderam suas coisas e principalmente para aquelas pessoas que perderam suas vidas. E às vezes a gente se pergunta, né? Fala assim, ó Deus, por quê? Por que que isso está acontecendo? O que essa tragédia quer nos mostrar? O que que nós estamos aprendendo com isso? O que de lição nós temos que tirar desta situação? Eu só posso externar aqui os nossos pensamentos positivos, as nossas orações para o povo do Rio Grande do Sul, né? Pensar que vai levar tempo para esse povo se reerguer. Vai levar tempo para essas dores passarem, vai levar tempo para que essas feridas possam cicatrizar, infelizmente. Um abraço para a equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que está lá realizando um trabalho brilhante. Todas, todos os envolvidos, todas as equipes de bombeiros do Brasil inteiro, que foram destinadas para lá, que elas possam realizar o seu trabalho. E olha só, você olhar para esse lugar e imaginar que aqui existia casa, existiam pessoas, existiam vidas, existiam famílias. E hoje, uma cena dessa de destruição. Muito barro, muita lama e muita tristeza. E hoje, uma cena dessa de destruição.